Ô gente, eu chamei você pro seguinte, agora eu quero compartilhar com você que tá em casa um vídeo Aliás, é um vídeo muito emocionante, muito emocionante Chegou aqui na nossa produção, né Demoro? Chegou aqui na produção e tem a ver com o amor dos animais pelos humanos O tanto que esses bichinhos gostam da gente, o cachorrinho, o gatinho, o seu animalzinho de estimação O vídeo que você vai ver agora mostra a reação de um gato quando ouve a voz do dono que faleceu Olha só, que dono que faleceu Então através de um celular, a família coloca a voz do dono pra que o gato possa ouvir O que eles não imaginavam é como seria a reação do gato Não dá pra imaginar, né? Olha, a pessoa faleceu, ele mostra Dá uma olhadinha, vai, eu tô falando, mas vamos ver no vídeo aqui Vai, pode soltar Amém 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 Amém. Pois é, gente. É impressionante, né? Impressionante. Ainda bem que tem um vídeo pra mostrar, né? Ele amava esse dono. É, amava o dono. Então, como ele... Vai mostrando a gente. Se contasse, ninguém acreditaria, né? É, ninguém acreditaria. O que ele tá? Ele tá observando a voz do dono. Olha o que ele faz. Ele imagina que é o dono chamando ele, né? Que tá ali chamando ele. E ele deita em cima do celular. Olha que bonitinho, gente. Olha que coisa impressionante. Olha o rostinho dele. Olha a expressão dele. Dá uma olhada. É um negócio assim... Não dá pra gente falar, né? Muito fofinho, né? Muito fofinho, muito fofinho. Que coisa mais linda. Ah, os animais são apaixonados por nós, né? Os animais amam os humanos. Nós somos apaixonados por eles, mas eles também são apaixonados pela gente. Pode ter certeza. E não tem disso, viu? Cada um sabe quem é o dono. Ouve a voz. Conhece pelo cheiro. Tem uma reação dessa. Pelo cheiro, por tudo, por tudo. Ah, coisa linda, coisa linda. Ah, eu tô apaixonada por esse gatinho, gente. Não, eu gosto de ver esse momento. Quer ver? Eu também, quando ele deita em cima do celular. Ele deita, porque gato tem isso, né? Tem. Ele se doa. Então ele coloca a carinha ali. É a forma de demonstrar carinho. É a forma de... Por exemplo, quando ele deitou, tá ouvindo a voz do dono. Ai, que bonito. Parece um ursinho. Esse danado aqui, coisa linda, gente. Muito legal, muito legal.